O sentimento na porta do Instituto Médico Legal de Anápolis era de dor e revolta. O irmão de Marcos Antônio de Souza, de 52 anos, tentava entender como o corpo do motorista foi retirado do IML e enterrado num cemitério sem autorização da família. Estou desde as 10 horas da manhã correndo atrás disso. Chegamos aqui, fizemos a papelada tudo certinho. Chegou aqui e aconteceu isso. Uma pessoa estranha, uma pessoa com procuração, que nem parente era do corpo que estava aí. Eles entregaram o corpo do meu irmão. Meu irmão tinha um corte no pescoço, que foi o acidente, né? Acidente doméstico. Era trabalhador. Segundo a família de Marcos Antônio, uma mulher ainda não identificada, que seria responsável por um abrigo aqui em Anápolis, teria chegado no Instituto Médico Legal com uma procuração para fazê-la liberação de um corpo de um andarilho que morreu de causas naturais. Ela fez o reconhecimento e teve a autorização para levar o corpo até um cemitério aqui da cidade. O enterro aconteceu rapidamente e Marcos Antônio foi enterrado como indigente. Foi enterrado como indigente. Como que uma pessoa vai fazer velório de uma pessoa dessa? Eles pegam ele aqui e enterrou. Essa pessoa que pegou aqui, provavelmente, nem no cemitério foi. Porque vem com uma procuração, não é parente. Marcos Antônio morreu depois de sofrer um acidente em casa com uma lixadeira. O disco se soltou do equipamento, atingindo o pescoço do motorista, que não resistiu aos ferimentos. Desde terça-feira eu estou passando por essa angústia, por essa aflição, momentos difíceis, recebendo apoio de toda a família. A mulher de Marcos Antônio procurou a polícia civil e registrou um boletim de ocorrência. Ela espera que os responsáveis por este erro sejam punidos. Espero justiça, porque mediante o que aconteceu, a gente não vai tê-lo de volta. Só que a gente queria dar para ele um enterro digno. Mas o sofrimento da família deve durar mais um tempo. A justiça precisa autorizar a exumação do corpo para o velório. Nós vamos entrar com a ação plantonista e o juiz plantonista tem que até sexta-feira pela manhã se posicionar. Ou ele vai deferir a exumação do corpo ou ele vai restribuir o processo para a vara comum. Acreditamos muito com a sensibilidade do caso que ele vai deferir pela exumação do corpo. Mas isso demora algumas horas também. Algumas horas, né?